Música Design Gallery, sempre com muita novidade e nós trouxemos uma linha que é única no mundo. Não tem no mundo, procuraram nos outros países, ainda não tem. E nós temos aqui na Design Gallery, linha UP, para quem quer se organizar. O que é bacana, é uma linha de potes, de caixas box, caixas arquivo, com o QR Code. Linha UP é muito inteligente, por quê? Com o seu smartphone, você cadastra, baixa um aplicativo, pode ser para iPhone, pode ser para Android, e você baixa esse aplicativo e você vai, com o QR Code, saber exatamente onde você guardou. Você cadastra e você vai saber. Então, por exemplo, você coloca lá, numa caixa menor, um remédio que a sua mãe tem que tomar às 6 horas da tarde, todos os dias. Você vai cadastrar nesse aplicativo, no seu smartphone, ele vai te avisar que tem que tomar o remédio que está naquela caixinha guardado em tal lugar que você cadastrou. Se você tiver uma ferramenta do seu marido, não sabe onde colocou, você cadastra, sabe tudo daí. O que é bacana, as coisas crianças, você consegue organizar com uma facilidade muito maior. Documentos, onde eu guardei uma escritura do apartamento, você cadastra ele no seu smartphone ou no seu tablet, você consegue organizar tudo através do QR Code e desse aplicativo. E a linha de comida, é claro. Nós vamos ter todos os potes, inclusive todos os tamanhos, modelos, inclusive, olha, como bem bacana. Essa linha é bem bacana. E você vai baixar com toda a facilidade, é bem fácil a explicação. E o que é legal é que você vai poder colocar a comida, por exemplo, coloca a data de validade. Chega no supermercado, você coloca, será que tem arroz lá em casa? Será que tem data de validade? Você coloca, escreve arroz e você vai saber que está num pote guardado em tal armário, em tal local e com a data de validade. Então você consegue se organizar com muito mais facilidade, um ponto inteligente e com preço muito bom. Preços muito baratos, um pote maior, às vezes R$19,90, R$29,90. São vários tamanhos, vários modelos, até os bem grandes, daí você vai encontrar muita linha de pote aqui na Desalegade. Com QR Code eu achei sensacional, mas tem outras linhas, claro. Você vai encontrar essa linha, a linha Flip. É uma linha de extrema qualidade, linha Bono. É acrílico de alta qualidade, aqui na realidade é um papel que está sendo colocado, para demonstrar que pode colocar macarrão. Mas ele é transparente, lindo, perfeito, uma vedação perfeita. Vários tamanhos, você vai encontrar vários modelos de vários tamanhos com o melhor preço do Brasil. Falando em pote, você vai encontrar de pote muita coisa bacana, que é em aço inox. Nós temos as linhas dos potes em aço inox, com vedação em silicone, tanto nos avulsos, quanto nos jogos também. E sempre o melhor preço, você vai encontrar as melhores linhas. Um grande, por exemplo, de aço inox, R$39,90, com visor em acrílico, com vedação em silicone, com extrema qualidade. Falando em pote, uma das minhas linhas favoritas, a linha Triton. Por quê? Pela higiene, pela facilidade, pela beleza, mas principalmente pela resistência. A gente tem alguns vídeos mostrando um jogador batendo com um taco de beise, um carro passando por cima. É extremamente resistente. Essa peça realmente é Triton, extremamente resistente. Eu uso muito na minha casa. E a partir de R$12,90, vai ao micro-ondas, tem uma tampa com vedação perfeita também. E muitos tamanhos a partir de R$12,90. Linha Triton, de extrema qualidade. Você vai encontrar também aqueles potes que estão muito na moda. Aliás, isso aqui, o que chega, acaba com uma velocidade incrível. Eu vou te dar o preço do pote grande. Olha que bacana, aquele de vidro. Lindo, como tinha antigamente, com a tampa em aço inox. Uma peça muito bonita. R$39,90, o tamanho do grande. É uma peça que você pode deixar exposta, que é linda. Colocar os alimentos, uma vedação perfeita. Olha que bacana. Aqui também, deixa eu tirar aqui o plástico para mostrar para vocês. Olha que bacana. Aqui você vai ter, para você colocar as bolachas, os alimentos, com toda facilidade. É lindo. E aqui tem um pegador, inclusive. Você pode levar pelo pegador. Também R$39,90. O grande, inclusive. Aliás, potes, você vai encontrar uma variedade imensa de potes, de modelos. Eu estou até começando por aqui dessa vez, porque a gente nunca conseguia chegar aqui nesse pedaço da loja, já que acabava tudo. Então, são muitos potes e são muito práticos. Esse aqui é uma linha que é exportada para a Alemanha. É uma porcelana perfeita. Poucas vezes na minha vida é uma porcelana tão bem feita, tão perfeita, sem detalhe nenhum. Realmente incrível os potes, que você pode usar com uma petisqueira. Você pode usar de várias formas, micro-ondas também. Mas me pergunta, você aguenta choque térmico? Aguenta choque térmico. E vai de 30 graus, menos 30 graus, até 130 graus. Então, você pode levar até o forno, não ultrapassando 130 graus. Claro, pode ser uma temperatura elevadíssima, mas você pode utilizar. E aqui é uma vedação em silicone. Uma tampa que você apertando, você aperta, trava e a hora que você travou, fica realmente hermético. Ainda tem a marcação da data também. Você vai ter a partir de R$12,90 potes em porcelana com essa tampa de vedação perfeita. Aqui também, você vai encontrar outras linhas também, por exemplo, acrílico. Voltando à linha de acrílico, a melhor linha de acrílico. Você vai encontrar, por exemplo, deixa eu pegar para vocês. Olha os copos em acrílico. Você jura que é cristal, porque é perfeito realmente. O melhor preço, a melhor qualidade. As jarras. Essa aqui eu nem deveria mostrar, porque chega, acaba com uma velocidade incrível. É perfeito, é um acrílico lindo, perfeito. Olha, realmente é uma peça extremamente bem acabada, perfeita. Acrílico mesmo, de verdade, não passa cheiro, não passa gosto. Uma jarra como essa, R$39,90 aqui na Design Gallery. Você vai encontrar as linhas de jaca. São vários modelos, quer dizer, as vermelhas. As em bico de jaca, que todo mundo acha. Não, essa é cristal. Não, é linha em acrílico, de altíssima qualidade. Inclusive, olha, você tem as taças também. Bico de jaca, R$15,90. Mas é acrílico. Se você quiser copos, é uma variedade. Desde um copo quadrado. Olha que acrílico lindo, com a base vermelha. Você vai encontrar aqui na loja. R$15,90 também. Aos copos, esses aqui. A maioria dos copos é o mesmo preço, com os R$15,90. Esse é aquele canaletado, em vermelho. E eu tenho o transparente e o verde também. É lindo, olha. No transparente dá para ver melhor o canaletado. E eu tenho os grandes também. Os grandes, R$19,90. São bem grandes, são bem grandes mesmo. E as taças também. Você vai encontrar uma variedade de taças. Inclusive, nessas linhas em acrílico, lindas. Saladeiras também são muitos modelos. E aproveitando essa linha, nós temos uma linha que todo mundo olha e fala assim. Não, isso aqui é porcelana de extrema qualidade. Mesmo aqui na loja, o pessoal pega. Não, é porcelana. Não, não é porcelana. Apesar de parecer muito porcelana, é melamina 100% profissional. Você vai encontrar os pratos, as petisqueiras. Você vai encontrar as travessas de todos os tamanhos. Porta-bolo, olha que bacana. É perfeito. Você pode pensar que porcelana é um porta-bolo. Porta-bolo, R$99,90 com pé. São muitas linhas aqui na Design Gallery. Design Gallery, revendedor oficial dos cristais boêmia em toda a Baixada Santista. Vai ter o melhor preço, sem dúvida nenhuma. O menor preço, melhor qualidade. E o que é bacana, as novidades que você não encontra por aí, mas você vai encontrar aqui na Design Gallery. Por exemplo, linha Titanium de cristal da Boêmia. Olha que bacana. Esse selo aqui embaixo vai te dar o Titânio, que é sensacional. Até 28 vezes mais resistente que o cristal comum na linha em cristal boêmia. Titânio com cristal boêmia aqui na Design Gallery. E o que é bacana são os jogos, inclusive as taças grandes. 570, 580, 650 ml. O jogo com 6 taças, linha gastro, que já é a mais sofisticada da Boêmia. O jogo todo com 6 taças em cristal com titânio, sendo 28 vezes mais do que o cristal comum, R$99,90. Agora, para brindar, nós temos agora o Dia dos Namorados, por exemplo. Já vou mostrar muita coisa para o Dia dos Namorados também. Isso é um jogo com duas taças de champanhe. Olha que linda. Boêmia, claro. Aqui já não é Titânio. Uma linha Royal da Boêmia. Lindíssima, realmente. Vem numa embalagem muito elegante. As duas taças. R$39,90. Garanto para vocês o melhor preço do Brasil. Se quiser vinho ou água, também tem o conjunto com as duas taças. Também R$39,90. Algumas exclusividades que nós temos aqui na loja, por ser vendedor oficial. Linha Leona Collection. Copos para uísque. São realmente copos de uísque da Boêmia. De extrema qualidade. Você vai encontrar esse copo em outros lugares. Vai. Mas o que é diferencial? Filete em ouro. Você vai encontrar só na design. É feito a um a um. No pincel. É realmente uma qualidade incrível. Copo de cristal. Boêmia com filete em ouro. R$99,90. Um presente muito bonito. Muito elegante. Tem em casa. Realmente dá um destaque muito especial. Se você quiser. Eu tenho a linha Collection Clara. Que é realmente uma das linhas mais sofisticadas da Boêmia. E aqui é o jogo todo. 30 taças. Vem tudo isso aqui. São 30 taças. 6 taças de água. 6 taças de champanhe. 6 taças de vinho tinto. 6 taças de vinho de licor. 6 taças. Completo. Completo. 30 taças. E o que é bacana. 10 parcelas de R$29,90. É o jogo todo. Sai R$9,00 e alguns centavos cada taça nesse conjunto em cristal Boêmia. Se você quiser um mais sofisticado ainda. Nós temos também toda a linha sofisticada. Com filete em ouro também. Aqui em cristal da Boêmia. Com filete em ouro. A linha Cláudia com filete em ouro. 10 parcelas de R$49,90. As 30 taças. E se você quiser. Ainda tem outras linhas. Claro. Que não é Boêmia daí. Mais Housecraft. Outra marca. Uma marca austríaca de extrema qualidade. Os pratos pra bolo. Essa linha tá voando. Que chega aqui na loja. Uma loucura. Pela qualidade. Pela beleza. E pelo preço também. Claro. O que você vai ter aqui. É um prato de 30,5 centímetros. Você pode usar pra bolo. Pra queijo. Pra um pudim. Fica muito elegante. Até pra como um suplá. Fica muito bonito realmente. Eu tenho dois modelos lindos. E R$19,90. Um prato pra bolo. De 30,5 centímetros. Na linha Housecraft. E são muitas cores aqui na loja. Você vai encontrar muita coisa bacana. Desde um lugar americano. Você vai encontrar desde o turquês. O amarelo, o vermelho, o preto. São muitas cores. Com extrema qualidade. Os pratos. São muitos modelos. Esse aqui é um dos mais vendidos. Essa linha Romance. Olha que bacana. Lindo realmente. Com as flores todas. Pratos perfeitos. Extrema qualidade. Aqui é o jogo todo. Com 42 peças. 6 pratos rasos. 6 pratos fungos. 6 pratos sobremesa. 6 xícaras de café. 6 pires pra café. 6 xícaras de chá. E 6 pires pra chá. 42 peças. Extrema qualidade. Com filete em ouro também. Só que é um filete em ouro especial. Que vai ao micro-ondas. Isso é um diferencial também. E um preço incrível. 10 parcelas de R$49. R$29,90. Aqui você vai encontrar tudo em cores. Cores que você quiser. Então você vai combinar inclusive da forma que você quiser. Inclusive a cadeira. Essa cadeira premiada com os pés em madeira. Lindíssimo realmente. Eles são lindas as cadeiras. Tem várias cores. Eu tenho a branca. Tenho a vermelha. Tenho a preta. Tenho a azul turquesa. Que é a que mais tem vendido. 10 parcelas de R$29,90. E aqui os porta-retratos. Também várias cores. São lindos. Perfeitos. Você vai encontrar linha Sando da Rotina, por exemplo. Tem vários tamanhos também. R$19,90. Linha Coca-Cola. Linha Burger. Você vai encontrar muita novidade. São vários lançamentos. Desde a luva. Olha os pratos Burger. São lindos. Realmente porcelana de alta qualidade. Compra individual. São várias cores. Você vai ter também a linha da bandeja. Toda a linha licenciada da Coca-Cola. Até as garrafas grandes da Coca-Cola. Você encontra um vidro de alta qualidade. E o que é bacana? Linha Burger completa. Inclusive com aquelas linhas de... Pra você colocar as bisnaguinhas de ketchup, de mostarda, maionese. E os copos da Coca-Cola. Em vidro de alta qualidade. R$6,90. Dia dos namorados. Muita novidade. Muitas linhas. Inclusive as peluças. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. O que é bacana também. Porta-retrato. Inclusive o duplo. Olha que bacana. Eu, coração, você. R$19,90. Já cheguei a ver esse porta-retrato. Mais de R$60,00. É aqui R$19,90. Eu tenho outros modelos. Eu, coração, você também. Também R$19,90. O que acaba muito rápido. Sugiro que venha quanto antes. As taças. Olha que bacana. Elas praticamente se encaixam. Tem um desenho pra encaixar o coração aqui. Os pés são coraçõezinhos também. Vem uma embalagem muito bonita também da Gamartan. R$39,90. O conjunto de taças pra champanhe. Nessa linha aqui. Dia dos namorados. Que é perfeita. Olha que bacana aqui também. Senhor e senhores. Bora, né? O beijinho aqui. Aqui a boquinha. E aqui o bigodinho. Também os pezinhos com os corações. Todos vêm de uma embalagem muito elegante. Aqui você vai ter outros modelos também. De taças. Pro dia dos namorados. Copos também. Olha que bacana. São vários modelos. Aqui R$19,00. Inovestável. O conjunto dos copos. Tem outros modelos também. Olha que bacana. Pode utilizar de outras formas. Outras datas também. Que é muito bacana. Aqui porta caipirinha também. Com a tabuinha. Com o socador. Com o copo completo. Com a base. Completíssimo. R$39,90. São várias linhas. Pro dia dos namorados. Ah, os portas de traves maiores também. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. A variedade é muito grande. Dia dos namorados. Vou fazer um pequeno intervalo. É bem rápido. Mas tem muita novidade no próximo bloco. E aí